Acharam que a gente não ia voltar, né? Mas o portal retorna suas atividades normais a partir de hoje, trazendo o que é destaque nas nossas redes sociais. Para quem gosta de cultura, a dica de evento deste final de semana em Marabá é o encontro de mulheres que reúne carimbó, diversidade, resistência, na Unifespa, no sábado, que vai acontecer no Tapiri do Campuzum. Assunto polêmico, Sintep completa 40 anos e na Câmara Municipal lamenta a gestão do prefeito Tião Miranda. Para finalizar, uma matéria pra lá de emocionante. O Correio de Carajás entrevistou Maria das Graças, que aos 60 anos de idade percorre as ruas de Marabá, vendendo jujuba para poder manter o projeto social Cantinho dos Pequeninos, que fundou há alguns anos no geladinho no núcleo São Félix. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui ao lado da tela e acesse essas e outras notícias. Até mais!